É só a temperatura começar a cair um pouco, que a vontade de beber algo quentinho aumenta. Meu nome é Ana Alberton e hoje eu vou te ensinar a receita de um chocolate quente que não leva amido de milho e que fica cremoso. E pra você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha e vem comigo pra essa receita maravilhosa. Pra fazer o nosso chocolate quente, a gente vai precisar apenas de 3 ingredientes. Leite, creme de leite fresco e chocolate em barro. A gente tá usando o meio amargo, mas se você gostar dele mais docinho, você pode usar o ao leite, meio a meio, ou até mesmo acrescentar um pouquinho de açúcar. Pra fazer é bem simples, a gente vai colocar o leite, o creme de leite fresco, e o chocolate já picadinho em pedaços pequenos. Agora a gente vai mexer até que esse chocolate se dissolva completamente. Agora que o chocolate já derreteu e o nosso chocolate quente tá fervendo, a gente vai abaixar um pouquinho o fogo e continuar mexendo aí por uns 10 minutos. Isso vai fazer com que o chocolate fique um pouco mais escuro e um pouco mais espesso. Aí é só servir. Tem uns 10 minutinhos aqui que o nosso chocolate quente tá fervendo, ele já ficou numa consistência bem cremosa, tá prontinho pra ser servido. Você pode servir acompanhado de uma canela, de um marshmallow ou mesmo ele puro. Já é uma delícia. E se você gostou dessa receita, aproveita e compartilha ela com todo mundo pra que mais pessoas possam aprender a fazê-la. E deixa aqui seu comentário. A sua opinião é sempre muito importante pra gente. E se você gostou dessa receita, aproveita e compartilha ela com todo mundo. E se você gostou dessa receita, aproveita e compartilha ela com todo mundo.